Nem tudo é TDAH. Muitas vezes, os sintomas que parecem TDAH estão sendo causados pelo nosso comportamento, pelos nossos hábitos. E existem quatro principais erros que eu percebo que as pessoas cometem na organização da rotina, que não só causam esses sintomas que parecem TDAH, como eles podem acabar, inclusive, agravando os sintomas de pessoas que eventualmente têm o diagnóstico. Então, no vídeo de hoje eu vou te contar não só apenas quais são esses quatro erros, como também como você pode mudar a sua rotina para que você não apresente mais esses sintomas através da melhor organização. Então, se você tem interesse pelo tema, quer melhorar a sua atenção e sua concentração, assiste esse vídeo até o final, porque eu vou te contar, então, como otimizar a sua rotina através desses fatores. O primeiro erro que prejudica a performance cognitiva, talvez um dos mais comuns, inclusive, é o abuso de substâncias estimulantes, especialmente a cafeína, mas, infelizmente, a gente sabe que tem pessoas que tomam medicamento sem indicação, elas não têm diagnóstico que justifique aquela medicação, e elas fazem uma automedicação. Então, muitas vezes, na busca de uma performance maior e tudo, mas isso é totalmente equivocado, prejudicial, pode causar dependência, efeitos colaterais, enfim, é totalmente indevido. Mas, seja a cafeína ou qualquer outro estimulante, fato é que, acima de um certo nível, acima de um certo limiar, a substância que talvez estivesse beneficiando, num certo momento, até um certo nível, a performance cognitiva, ela passa a prejudicar a própria atenção, concentração e aprendizagem. E por que isso acontece? Porque, se, por um lado, quando a gente ingere uma pequena dose de cafeína, a gente tem uma percepção de aumento de energia, aumento de motivação, aumento do estado de vigília, e isso beneficia a performance cognitiva, quando a gente vai aumentando essa dose, vai tendo um resíduo de cafeína, por conta do tempo que a gente demora para eliminá-la através do metabolismo, Esse acúmulo residual, além de cafeína, ele vai causando sintomas em algumas pessoas da ansiedade, mas, mesmo em pessoas que não têm sintomas importantes de ansiedade, a pessoa pode passar a ter, no momento em que ela consumiu cafeína demais, a aceleração do pensamento, agitação psicomotora, sudorese, taquicardia, então, tudo isso prejudica a performance cognitiva. É sempre pior se concentrar, aprender, ler, trabalhar, se você estiver com uma agitação psicomotora, com pensamento acelerado, suando, com taquicardia, com tremores, né? Então, justamente por isso, o abuso da substância estimulante, como a cafeína, por exemplo, pode acabar causando prejuízos de atenção e concentração. Em algumas pessoas, ele causa até mesmo a impulsividade. E esse perfil comportamental, ele lembra o estereótipo que a gente conhece, no senso comum, de pessoas com diagnóstico de TDAH. Então, muito cuidado com o abuso de cafeína e substâncias estimulantes em geral. O segundo erro que muita gente comete em relação à performance cognitiva é o descuido com a qualidade do sono. O Ivan Esquerdo, que talvez tenha sido o maior pesquisador no campo da memória, ele tem um livro clássico, onde ele fala quais são os principais moduladores da memória, e um dos moduladores que ele apresenta acerca da memória é justamente o nosso estado de vigília. Ou seja, no senso comum, assim, o quão acordada a pessoa está, o quão em estado de alerta a pessoa pode estar. Então, obviamente, a pessoa está com sono, cansada, apadigada, ela vai ter mais dificuldade para memorizar, para criar uma memória de longo prazo, para armazenar um conteúdo. Até mesmo para evocar um conteúdo que já foi memorizado, né? Como, por exemplo, tentar realizar uma prova da faculdade, no dia que a pessoa está com sono, tentar trabalhar e tudo, principalmente a consolidação de uma memória de longo prazo. Então, a pessoa que tem uma privação, mesmo que parcial, do sono, ela vai ter, gradativamente, prejuízos na sua função cognitiva. E, infelizmente, é muito comum, até por conta de smartphones, por conta de redes sociais, hábitos de maratonar séries, enfim, a pessoa ficar privando o sono, desregrando o sono, assim, e isso, inevitavelmente, causa prejuízos importantes na função cognitiva. É muito importante priorizar a qualidade do sono. O terceiro erro que muita gente comete é criar distrações no ambiente, criar um ambiente poluído para o trabalho, para o estudo, para a rotina diária. E as distrações visuais, auditivas, tem algumas que a gente não controla, mas, assim, quando a pessoa poderia estar focando em um único estímulo e, por escolha, intencionalmente, ela começa a criar mais estímulos, ela vai dividindo ou até mesmo alternando a atenção. E sempre a capacidade de foco e de retenção de conteúdo, quando você está utilizando a atenção alternada ou dividida, é sempre pior do que quando a pessoa consegue utilizar a atenção sustentável. Ou seja, manter a atenção em um único estímulo, em um único objeto. Então, se eu estou lendo um livro e eu posso ficar 30 minutos lendo apenas o livro, ou nesse intervalo de 30 minutos, se eu leio dois parágrafos, pego o celular, vou para o Instagram, depois o WhatsApp, depois assisto o TV, depois falo com alguém, depois pego o livro de novo, com certeza, nesse segundo caso, eu vou ter mais dificuldade de aprender. O que está escrito, eu vou ter menos foco, menos consolidação da memória e depois eu vou ter dificuldade para lembrar daquilo que eu supostamente aprendi nessa leitura. Então, é como eu falei, existem situações que a gente não controla. Quase todo mundo trabalha dando atenção a alguém, seja colega de trabalho, cliente, chefe, inevitavelmente vão ter momentos em que a gente está tentando focar em um objeto, em um estímulo e vai surgir uma distração externa incontrolável. Mas é muito importante que a gente consiga, em alguns momentos de maior importância, se proteger dessas distrações. É importante que a gente consiga ter uma organização que beneficie a execução daquela tarefa. E quando a gente está pensando em atenção, concentração, foco, aprendizagem, da mesma forma, a gente pode ter um cuidado especial em relação a estímulos que podem prejudicar a nossa atenção, a nossa concentração. O quarto erro é o contrário, é a gente exigir demais da atenção sustentada em momentos que a gente deveria fazer uma pausa que seja reparadora de energia. E aí, pessoas com diagnóstico TDAH vão identificar o hiperfoco. A pessoa que está em hiperfoco, ela esquece todo o resto. Então, ela fica focada em um único estímulo, ela fica tensa, ela fica com a atenção 100% capturada por aquele estímulo. Mas isso pode acabar tendo um prejuízo. Talvez não para a capacidade de armazenar conhecimento nessas pessoas, mas isso vai gerando estresse, gera tensão, gera aversão. Então, é muito importante que a gente consiga lembrar de que o nosso cérebro precisa relaxar, precisa de uma pausa na exigência da atenção sustentável. Então, se por um lado, eu passar 30 minutos lendo um livro, apenas olhando para o livro é mais efetivo do que dividir a atenção com outras coisas, por outro lado, eu passar 5 horas apenas olhando para o livro, dificilmente vai ser benéfico. Então, é importante que, se eu precisar, por algum motivo, passar 5 horas lendo uma tarefa cognitiva que exija foco, atenção e consideração, é importante que eu lembre de inserir, ao longo dessas 5 horas, pequenas pausas que sejam para fazer uma respiração diatragmática, beber um café, um chá, falar com alguém, algum outro estímulo que relaxe a mente mesmo, que alivie a atenção. Não vou nem usar o termo da técnica de Pomodoro, que não é exatamente aquela coisa de ter um tempo cronometrado para o foco e um tempo cronometrado para o descanso. Mas é só lembrar mesmo que, embora algumas pessoas consigam ficar 40 minutos, uma hora, 15 minutos, isso é variável e depende do interesse que nós temos pela tarefa, fato é que acrescentar pequenas pausas vai beneficiar o nosso cérebro, vai beneficiar a nossa função cognitiva. E, muitas vezes, as pessoas que podem ter um funcionamento, um perfil cognitivo, um perfil comportamental semelhante de uma pessoa com TDAH, são pessoas que, na verdade, trabalham com uma área extremamente complexa, de máxima exigência e ainda fazem isso sem alternar a atenção com outros estímulos. Pessoas que trabalham na área de TI, programação, pessoas que trabalham com design, pessoas que ficam muito tempo concentradas, exigindo esse foco. Então, é importante a gente conseguir dividir a atenção de forma estratégica também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e, caso tenham qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu interajo com vocês. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. 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 Obrigado.